Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou conversar com uma das apresentadoras mais queridas do Brasil. Ana Hickman me recebeu para um bate-papo e para falar sobre estética, beleza e até pandemia. A depilação a laser te traz uma praticidade, um conforto muito grande, porque durante muito tempo fomos reféns de lâminas, cera e procedimentos mais tradicionais. Só que a gente sabe que não tem durabilidade, alguns métodos dias, outros métodos algumas semanas, só que a depilação a laser te traz esse conforto por um longo período. É rápido, é eficaz e o que eu mais gosto de falar, que assim que me conquistou esse projeto todo, é o tamanho do conforto. Conforto para o tratamento, propriamente dito, e também pelo fato de poder atender não só um ou dois tipos de tons de pele, e sim todos os tons, do mais clarinho ao mais escuro, inclusive pele bronzeada, que é uma das grandes dificuldades do mercado. E a durabilidade também, que é uma coisa que realmente... Com certeza, com certeza. Eu acho que, ou seja, primeiro você já começa a perceber o efeito da depilação a laser, já logo no começo do tratamento. E conforme os meses vão passando, você percebe, assim, realmente uma pele lisinha, muito mais rápido. E é uma delícia você não ficar mais refém, ficar pensando, poxa, depilei a perna, aí será que eu posso pôr um biquíni? E a blusa pode ser cavada? Vai ter algum problema? É muito bom ter essa liberdade. Você tem essa resposta rápida, né? Com certeza, com certeza. O Ana, olha, você que é uma empresária, apresentadora, mãe, como é que você consegue conciliar tudo isso? Qual o segredo disso tudo? Eu acho que o primeiro segredo é porque eu faço aquilo que eu amo. Trabalho com beleza, trabalho com moda, trabalho com pessoas, então isso é muito bom. E depois eu tenho um time maravilhoso. Desde o meu escritório, dentro da emissora da Record, dentro da... Equipe importantíssima, né? É muito, é fundamental. No grupo de franchising, à frente da Mais Laser, do Ateliê Além do Olhar, do Instituto Ana Hickman. Se não fosse o meu time, se não fosse a equipe toda, esses braços todos, não seria possível chegar tão longe. Uma única pessoa não faz o serviço sozinha, mas um time unido faz. Olha, depois de tanto, desse período horrível que nós passamos até aqui, quais são as suas expectativas para 2022? Primeiro que eu já estou feliz que a gente está conseguindo ter um pouquinho mais de contato com as pessoas, voltar a eventos como o de hoje. Lógico, ainda não é do jeito que eu gostaria, mas eu estou chegando lá. E aos pouquinhos a gente vai reconquistar isso. Por isso que a gente precisa ter cautela e cuidado. E o que eu mais quero é poder continuar cuidando das pessoas, trazendo bem-estar, trazendo momentos agradáveis e principalmente comodidade, beleza, autoestima, não só para mulheres, mas para os homens também. Tá vendo, gente? É isso aí. Muitíssimo obrigado pela sua entrevista. Eu que agradeço. A todos vocês que ficaram com a gente até esse momento, muito obrigado e até a próxima. Beijo e tchau. Tchau.